Vem, Tomé! Vem, Tomé! Vem, Tomé! Vem, outra bruxa! Volta! Alguém ajuda ela! Pô, a minha killer caiu. Eu sei, não se preocupa. Dá aqui, nós vamos consertar. Se há até o semana que vem, com tudo funcionando, dá. Mas eu teria que ir de classe executiva. Margot! Flo, posso te ligar depois? Eu tô confusa. Como é que vai conseguir estar em Seattle semana que vem e aqui em Shaw Heaven? Porque eu preciso atrair os empregadores. Eu não acredito. Eu tô me matando no mar e você tá praticamente dentro de um avião. Você não tem fé em mim, tá planejando outras coisas e não tá sendo honesta comigo. Eu atravessei o mundo com você. Você fala muito sobre se comprometer com o surf, mas tá aqui, discutindo comigo. É, se eu tenho algum problema com compromisso, é porque eu aprendi com a melhor. Ah, não exagere. Você nunca se aprendeu a nada? Galera, o ator está muito confiante e eu totalmente distraído agora. Você é inacreditável. Vamos jogar real. Deixa o momento em que a gente chegou aqui, mãe. Tá procurando uma desculpa pra ir embora. Tô, porque Shaw Heaven não me traz boas recordações. Nossas vidas estão em Nova York. Dá pra parar? Mãe, pela primeira vez na minha vida, eu encontrei alguma coisa que me deixa acordar da noite e me tirar da cama de manhã. Uma coisa que eu quero levar o mais longe possível. E é óbvio, é tudo por sua causa. Eu nunca vou voltar. Ótimo. Summer! Você tem sete minutos. Beleza. Pronto. Vai. Aproveitando. Eu tô procurando uma prancha nova, então, patrocinadores... Seu anúncio aqui. Uh! 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 Uh!